Bom dia galera, o Teco Jake, a Chassaria Nacional, voltando mais uma vez aí com um vídeo maravilhoso pra vocês. Bom, eu fiquei meio doentado aí uns dois dias, entendeu? Acho que berita demais, né? Que eu tomei, deve ser. E no final de semana passado, foi meu aniversário de casamento. Uma data maravilhosa, muito importante pra mim. Eu tirei o fim de semana pra mim passear com a esposa, voltamos lá na cidade que a gente casou, passamos o dia, né? Tivemos um fim de semana legal e eu não pude cumprir com o meu compromisso com vocês de fazer aí um vídeo no sábado. Programei de fazer durante a semana, mas eu fiquei meio adoecido aí, não deu. Bom, resumindo. Vou fazer um hoje, vou fazer um amanhã, vou fazer um domingo. Minha esposa viajando, ela foi passear pro Brasil e vou meter a cara e fazer vídeo uns três. Se eu aguentar, né? Porque a quantidade de tato que vem por aí, meu filho, não é fácil de aguentar não. O vídeo de hoje é um vídeo muito especial pra mim, porque eu vou fazer um prato e uma cachaça da terra de um grande amigo meu, uma pessoa que eu admiro muito. Um cara, cara, que eu fiquei de cara com a persistência, com a humildade, com a força de vontade, entendeu? Como? Então, quer dizer, eu tô dedicando esse vídeo de hoje pra esse cara, que pra quem não conhece, e todos do Nordeste, eu tenho certeza que conhece, eu estou falando, meu grande amigo, Iego Gomes, da banda Capim Cubano. Valeu, Iego! Falei que sei que eu ia fazer o vídeo pra você daqui, ó. Esse é em sua homenagem, hein? Falou? Então, galera, pra quem não conhece o Iego Gomes, é esse aqui, ó. Deixa eu mostrar a foto pra vocês. Escolhi uma cachaça tradicionalíssima aí da sua Paraíba. E essa cachaça é a... Uh! Rainha! Olham pra vocês verem. Galera, a cachaça é rainha. Aliás, não é nem considerada cachaça. Rainha é considerada uma água ardente pelo alto teor alcoólico que ela tem. Ela tem 50 graus de teor alcoólico. Meu Deus do céu! E eu não provei ela ainda, que ela é seladinha, ó. Agora vocês imaginem, 50 graus. Rapaz, não vai ser tapa doido, você é murro. Não tem jeito. Todo mundo fala muito bem dessa cachaça, dessa água ardente. Vamos deixar claro isso aqui, que é água ardente. 50 graus é água ardente. Aquela mesma guardente lá, dos portugueses, que faz com o bagaço da cana, né? Que chama de... Como é que eles chamam? Bagaço? Os italianos chamam de grapa. Então nós vamos dar uns tapas aqui, vamos dar uns murros nessa cachaça. Não pode ser muito não, não, porque eu caio, né? 50 graus, pô, é foda, né? E eu tô aí meio debilitado, hein? Eu tô meio doente. Então eu devo estar com a imunidade baixa. Pra acompanhar essa cachaça, eu busquei lá um prato típico da Paraíba. E eu perguntei o Iego lá, que tem que ser aquele prato que era bom. Ele falou, cara, é bom demais! Esse prato é muito bom! Então tá aí, ó. Rubacão. É um arroz diferente, eu vou fazer o processo todinho. É sim, não tem nada difícil, nada complicado. Mas o arroz muito especial leva creme de leite, leva queijo. E o coentro, é lógico, não pode faltar, né? Que a característica do Nordeste é o coentro. Vamos lá! Daqui a pouquinho tá chegando uns amigos meus aqui. Eu tenho uns amigos pra me acompanhar, né? Pra chapar uma. Eu acho que eu pego o Negão hoje. Ele tá trabalhando, hoje é sexta-feira. Mas daqui a pouco ele tá chegando e eu vou laçar o bicho. Vou trazer pra cá. Que eu quero ver o Negão tomando essa de 50 graus. E eu não vou falar pra ele que é 50 graus não, entendeu? Então deixa eu tomar uns pancadão hoje. Nós vamos ver como é que o bichinho vai ficar. Aguardente. Rainha Paraibana. Vamos pegar leve, porque, né? Você já viu. Deixa eu colocar essa garrafinha aqui. Ela é envelhecida em tonéis de freijó. Pra quem não conhece, o freijó é uma madeira típica, muito usada no Nordeste. Que apesar de a cachaça aguardente, no caso aqui, ser envelhecida nela, não deixa cor na cachaça. Olha pra vocês verem aqui que maravilha, ó. Então quer dizer, é uma cachaça branquinha, né? Parece aquela cachaça de tonéis de aço inoxidável, mas não é, viu? Não é o freijó, é muito comum no Nordeste. É uma cachaça extremamente forte pelo seu teor alcoólico. Ela é muito suave, pelo teor alcoólico, ela é muito suave. Ela não agride o olho da gente. Quando você, ó, você coloca ela aqui, balança. Ó, não agride o olho, não arde o olho. Muito bem filtrada, clarinha, clarinha, bonita. Ó, ela lacrimeja bem, impressionante. Ó, na boca está enchendo d'água. Um cheiro muito agradável. O que é que é isso? O que é que é isso, gente? Maravilhosa! Maravilhosa! Deliciosa! Dá uma picância na boca da gente, assim. Dá uma picadinha aqui na bochecha, do lado de dentro. Não pica a língua. Então ela não é uma cachaça ácida. Muito boa. Lembra, lá no fundo, assim, você vê... Você vê um... Pra mim, pra mim. Tem uma nuance ali, você percebe, assim, um gostinho de nozes bem longe. De amêndoas, sabe? Bem longe. Como eu disse, meia adocicada. Deve ser maravilhosa gelada. Vou meter dentro do freezer ali daqui a pouco. Vou experimentar ela geladinha pra mim ver como é que fica. E detalhe, vou ver se eu faço um drink com ela aqui hoje. Vou fazer um drinkzinho aqui com lemon juice, com ginger beer. Tem um ginger beer, não sei se no Brasil tem aí. É um gengibre. Eles chamam aqui de cerveja de gengibre, mas não tem álcool, né? Então eu vou tentar fazer um drinkzinho com ela ali. Ou uma caipirinhazinha de abacaxi, né? Agora, imagine essa cachaça com cajuzinho picadinho, com salzinho, hein? Meu Deus do céu. Galera, ela que imerja muito bem, muito bem. O óleo da madeira. E eu tô impressionado com a clareza da cachaça, a transparência dela. E é uma cachaça embelecida em madeira. Nunca vi. É a primeira vez, tô falando sério, pra mim é novidade. Então é o seguinte. Super aprovada. Um pancadão. Ela dá um kick. Eu esperava ser uma coisa muito mais forte. Mas tô impressionado pela suavidade dela. Entendeu como? Ó, um gostinho na boca até agora, ó. Hum, um gostinho na madeira, um gostinho de amêndoa, bem longe. Um gostinho de nozes, bem de longe. Gente, maravilhoso. Ó, super indico. É fantástico. Compra logo umas 5, 6 garrafas. É agradável a paladar de quem gosta de cachaça envelhecida. E quem quer uma cachaça, faz uma caipirinha. Entendeu? Sem falar no, né? O kick. O pancadão que o negão hoje vai sentir, hein? Bom, galera. Então vim pra cá que eu vou começar a picar os ingredientes aqui. E mostrar pra vocês o processo. A gente vai gastar bacon, picadinho, em cubinho. Linguicinha, calabresa, picadinho também. Tudo pequenininho. Carne de sol. Essa aqui foi eu mesmo que fiz. Geralmente eu faço com colchão duro, que fica carne de sol mais gostosa. Mas se não tiver colchão duro, que foi no meu caso, no dia que eu comprei, eu fiz com paleta. É, fica muito boa também. Então, carne de sol, pimentão, cebola, coentro, tomate. E feijão de corda, que nós vamos... Já vou colocar o feijão de corda pra cozinhar. Nós vamos cozinhar ele só ali 15, 20 minutos. Vocês têm que ficar de olho. Porque se o feijão é muito novo, ele cozinha muito rápido. Nós não queremos o feijão desmanchando. Mesmo porque depois dele cozido, nós vamos botar ele pra ferver junto com o arroz. E com o resto dos ingredientes. Tá joia? Então eu coloquei o feijão pra cozinhar ali. Enquanto isso, eu vou terminar de picar os ingredientes aqui, tá joia? Galera, vamos começar a fritar então, né? Vamos começar pela carne de sol. Eu dei uma ventadazinha rápida dela pra tirar um pouquinho de sal. Então eu vou fazer o seguinte. Eu não vou colocar tempero nenhum agora, porque a carne de sol, ela vai soltar bastante sal. Então depois a gente olha o tempero e chega o sal, se precisar. Carne de sol toda picadinha, assim ó. Bem enquadradinha, pequenininha, tão vendo? Enquanto frita essa carne de sol, né? Vou dar mais um tapa ali naquela perigosa rainha paraibana, 50% de grau do ação alcoólica, hein? Imagina. Envelhecido no frejó, que é a madeira tradicional do Nordeste. www.caxacarinhanacional.com.br Escolhe a sua. Ó. Mas agora eu tô aqui fazendo a comida, ó. Começou. Olha lá. Olha lá. Olha o dois alcoólicos. Esse é do cheiro lá da esquina. Lá na esquina você começa a sentir o cheiro. Aí já vem pra cá. Né, Mar? Sim, sim. Vamos que vamos. Tá pronto? Vamos dar um sapo hoje? Vamos. Agora eu vou mostrar pra vocês quem é que tá ali. Você quer ver? Olha quem tá aqui. Olha lá. Ele apareceu hoje, rapaz. Tá cansado. Tá cansado hoje aí que tá trabalhando, tá morto. Goianão, né, Goianino? Opa, estamos juntos. Vamos dar um tapo aqui comigo, Goian? Toda hora, ele. Você dá boa. Cacharinha na semana. Negão, olha aqui meu cachorrinho aqui em cima. Olha. Olha lá. Desce. Tá até caçando cachaça também. Desce. 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 Vem cá, vem. Ó. Agora nós vamos dar um tapo aqui. Negão, tô morrendo de saudade de tomar uma cachaçinha. Tem duas semanas que não aparece aqui, ó. Né, Negão? Hoje eu beboa. Essa é branquinha. Põe aí então com você. Você quer pouquinho, né? Que você vai devagar hoje. Não, eu posso acabar comigo. Aí, nossa. Desce, tá dirigindo. Pode acabar comigo. E você, gente? Tá bom, sim? Olha lá. Não aparece em nada. Tá. Eu já dei uns cinco tapos ali já, não sei. Agora, deixa eu falar pra você. Essa, apesar de já ser branca, ela é envelhecida. Na madeira eu te chamo frejó. Então vamos lá, vamos dar um tapo aqui nessa cachaça. Saúde pra todo mundo. Hein, Negão? Boa. Gostou demais, né? Suco de carne. Eu vou deixar esses dois alcoólatras aqui. Eu vou lá dentro continuar a fazer a nossa boia. Né? Galera, a carne solta fritinha. Ó. Então agora eu vou reservar e vou fritar o bacon e a calabresa. Galera, deixa eu mostrar pra vocês o que eu falei. Dei uma vacilada de dez minutos e o feijão cozinhou demais. Olha como é que tal. Então o meu plano já não dá, que eu ia cozinhar o feijão junto com o arroz. Só que eu vou mudar. Vou fazer o arroz com a carne, com as coisas. Depois eu vou numa panela à parte, eu vou misturar o feijão nele pra finalizar. Então eu já não vou cozinhar. Eu já não vou terminar de cozinhar o feijão com o arroz, né? Mas dá certo do mesmo jeito, porque tem gente que faz assim mesmo. Galera, então é o seguinte. Bem quando tá frito, linguiça calabresa frita. Então eu vou misturar a cebola. Vamos misturar a cebola, vamos misturar o tomate empinhadinho, pimentão verde. Agora nós vamos pôr a carne de sol lá de volta. Não coloquem sal. A carne de sol já segura bastante sal, né? Nessa mistura aqui nós vamos colocar o arroz. Só pra vocês derem uma olhada como tá aqui, ó. A linguiçinha calabresa, a carne, o bacon. Agora nós vamos misturar o arroz aqui no meio. Ó. Vou fritar o arroz um pouquinho, depois eu vou colocar água e deixar o arroz cozinhar, ok? Lembra, cada medida de arroz nós colocamos duas medidas de água. Bom galera, arroz tá cozido. Feijão cozido, arroz cozido. Agora nós vamos finalizar o prato, entendeu? Deixa eu passar pra vocês. Ó. Entra aí. Tá cheio de ajudante aqui hoje. Cervejinha daqui, Bruno. Pra quem não conhece que é o DJ Bruno Goiana aí. Satisfação. DJ famosíssimo aqui na região, na comunidade brasileira. O Bruno é DJ do Brazilian Day em Nova York. É isso, Bruno? Sim. Aproveita, faz uma propaganda aqui, galera. Está no PR Day 2019 em Nova York, né? Na sexta avenida que vai ter DJ Bruno Goiana. DJ Alok, Simone Simaria, Jefferson Marais e Jorge Mateus. E o boteco do DJ tá lá no VIP, meu. Fica errado, quer nem saber. Vamos tá lá fazendo a barca, moço. Quer? Quer. Tá sempre presente com a gente aí. Bruno, prazer ver você aqui. Senta lá que nós vamos tomar essas pingas tudo aqui agora. Gente, terminar esse prato aqui e finalizar. Eu já libero, já vou tomar minhas pingas com esse porco aqui. O arroz com os temperos todos estão prontos. Agora nós vamos finalizar o prato. Esse prato típico da Paraíba. O pacão, pra quem não conhece. Coloquei o arroz, tirei da panela, coloquei o arroz aqui. Agora eu vou colocar o feijão. Escorri ele aí, ó. Escorridinho. Vamos colocar o creme de leite. Escorreu o soro dele. Esse creme de leite é um soro. Galera, você separar o soro do creme de leite com mais facilidade. Coloque ele na geladeira ou no congelador uns minutinhos que separa facinho. Tá joia? Então nós vamos adicionar o creme de leite aqui por cima. Creme de leite por cima. Vamos mexer. Vou virar aqui pra vocês verem, ó. Um pouquinho de coentro. Que comida nordestina sem coentro. Não é comida nordestina, né? E o queijinho. Eu comprei o queijinho mineiro. Curado, ralado. Agora é o seguinte. Vou botar numa panelinha aqui pra ficar que leve. Galera, então é o seguinte, ó. Eu coloquei nosso arroz numa panelinha de barro aqui. Vou tampar e deixar no fogo uns minutinhos pra derreter bem o queijo. Entendeu? Pra o queijo ficar derretidinho. Ó. Show de bola. Deixa eu tampar. Vou tampar. E vou deixar aqui cinco minutinhos pegando um calorzinho pra derreter o queijo. E já volto. Falou? Galera, tão quase finalizando aqui nosso prato. Né? Deixei aqui, ó. Tá na panelinha de barro ali pra derreter o queijinho. Cheiro maravilhoso. Top. Enquanto isso, enquanto ele termina ali, dá aquela finalizada. Eu vou, né? Dar o meu famoso tapa. Que cachaça. Show de bola essa cachaça. Essa cachaça vai acabar comigo hoje. Galera, finalizando o nosso vídeo, o nosso prato. Ó. Que maravilha. Vocês já viram a foto aí no vídeo, né? Então é o seguinte. Eu agora vou harmonizar com essa maravilha que é a cachaça Rainha Paraibana. Da nossa querida Paraíba. Envelhecida em torneio de freijó. Uma madeira diferente que eu não conhecia pra minha novidade. Que deixa a cachaça com a mesma característica de quando é destilada. Branquinho, ó. Que maravilha, ó. Que não é cachaça, né? É aguardente. Porque nós estamos falando de 50% de graduação alcoólica. Então, ó. Finalizar o prato aqui. O nosso rubacão. Baião de dois aprimorado. Nope. Hum. Gente. Nordeste é uma coisa maravilhosa, hein? Ó. Nope. Eu gosto desse prato, sabe por quê? Tem nada de fit nele. Isso aqui é o típico prato. Você tem carne de sol, você tem bacon, você tem calabresa, você tem queijo, tem creme de leite, manteiga de garrafa. Então, isso aqui é o típico prato do cara que vai pra roça, vai pro cerrado, vai trabalhar no cabo da enxada. O cara vai trabalhar o dia todo, ele precisa de quê? Precisa de uma coisa forte, pô. Entendeu? Não vai comer alface com tomate, você não vai vencer o dia. Agora, é igual a gente que gosta de tomar cachaça. Falar em cachaça, pera um pouco. Vou falar em cachaça, né? Vou dar mais um tapa nessa maravilha aqui. Não adianta a gente comer aqui esse pratinho light, aquelas coisinhas. Não dá, não dá. Você vai comer, você vai tomar duas pinhas, você vai passar mal no dia o dia todo. Então, quem bebe precisa de coisa substanciosa, ó. Tem sustância isso aqui, entendeu? Galera, Boteco do Jay, Cachaçaria Nacional. Valeu? Um abraço pra todo mundo e semana que vem tem mais um vídeo pra vocês aí. Um abraço, valeu! Ah, Bero, não dá pra pegar a mulher, ó. Ô, gente, ó legal, vai aqui. Tá bom e legal? Bom. Tá top? Bom demais. Hã? Você tomou uma pinga comigo, até agora. Você tomou uma pinga comigo. Não, para de bobeira. Você tomou uma pinga comigo. Vá, ficou bom ele? Vou botar uma comidinha nozinha aí. Ficou bom, Droz? Filé? E aí, budinho? Já acabou? Quase. Pode, pode mais lá, ué. Vagazinho o povo vai consumir, não tem? Já vai, ó. Ó. Já vai, morrado. Olha como é que dá o Boteco aqui, ó. Só cueca. Olha cá. Homem casado é foda, né? Na casa dele só tem homem. Só dá homem aqui. Ninguém pode falar nada de nós. Hã? Porque, na verdade, como nós juntas, só para beber mesmo, meter o pé na pinga mesmo, né? Só para ficar bebo mesmo. Não quer saber de mulher, não. Não quer ficar bebo. Rainha paraibana. Ó. Esqueci. Eu tô tonto já. 50% de álcool, eles têm dando a gente um nó, tá? Mesmo coisa tomar um coiso de burro. Mas é pau pela, boa demais da conta. Filé todo. Filé é demais. Olha a cara dele, olha. Olha lá. Estamos juntos, hein? DJ Bruno Goiano. Tudo junto e misturado. Dia primeiro, setembro, Pia Day em Nova York. Brasil and Day, lá em Nova York, DJ Bruno Goiano, hein, gente? Esquece não, hein? Bruno, o que aconteceu? Rapaz, você me deu, você vai ter cachaça, eu tô achando que deu, foi o suco. O que que é isso, rapaz? Pelo amor de Deus, velho. Ó. Sando que o Bruno que não ganhou comida paraíba, não morreu. Ó o povo do Nordeste aí do Brasil. Quer saber quem vai dirigir hoje? Deu?